Um prédio de quatro andares desabou nesta quarta-feira no centro da Filadélfia, na região leste dos Estados Unidos. Várias pessoas estavam no edifício no momento do acidente. O número de feridos ainda não foi divulgado. Mas as informações até agora dão conta de pelo menos duas vítimas sob os escombros e de 12 feridos que tiveram de ser hospitalizados. As equipes pediram que os moradores se afastem da área para facilitar os trabalhos dos bombeiros. As causas do desabamento vão ser investigadas.